Agência Lagoas no ar Foi ampliada a área de atendimento à população da Direção de Assistência Farmacêutica e quem vai conversar conosco sobre essa ampliação é Fábio Pacheco, Diretor de Assistência Farmacêutica do Estado. Fábio, qual foi o objetivo desta ampliação? Veja bem, nós tínhamos um espaço pequeno para o atendimento de um público de aproximadamente 800 pessoas por dia. Então, o grande objetivo era ampliar, dar mais conforto e modernizar, aumentar o número de bichês, criar um espaço de triagem, de recebimento de pacientes e dessa maneira desafogando o nosso atendimento. Agora, quantas pessoas vão ser realmente beneficiadas com essa ampliação? Veja bem, hoje nós temos 14 mil pacientes ativos, mais de 20 mil cadastros e 14 mil pacientes ativos. Então, o grande público beneficiado são esses 14 mil pacientes. E agora, quais são as perspectivas de trabalho do CAF? Veja bem, nós temos a ampliação do Farmacêutica, que foi o primeiro passo. Nós já temos duas farmácias descentralizadas, que é uma em Arapiraca e uma agora em Palmeira do Zinho, que está inaugurando neste mês de fevereiro. A próxima será em Penedo. Com essa, dessa maneira nós vamos atender mais de 200 mil pessoas no interior, fazendo com que essas pessoas também não se desloquem para a capital. Agência Alapuaz, no ar!